muito bom dia todo mundo boa tarde e boa noite e aí galera vamos dar uma questionadinha básica aqui na nossa história nós ainda não podemos entrar aqui então vamos fazer o resto do caminho a essa parte temos aqui um pouco de água parece que temos um trabalho fazer aqui não é se algo acontecer com a gente na água nós podemos contar com vocês se ficar muito perigoso nos puxa de volta também cuidado certo mas na boa não era para a Lulu ter falado isso, isso é basicamente por ela ter um vínculo de amizade maior contidos, a gente tinha que ter falado isso era a Heriku aqui é... vamos aqui primeiro olha só quem apareceu aumentar a velocidade desse povo aí cozinha aí e aí e aí e aí e aí E aí vocês se perguntam, uai, por que que você achou essa batalha? Você não tem aquele item que faz com que você não encontre batalhas? Sim, eu tenho. Uma coisa engraçada é que o item está equipado no Auro. O Auro não está com a gente agora. E foi. Poderosa. Aí vocês estão pensando assim, pô, mas a Rico está forte, hein? Está batendo cinco, seis mil. E está assim, galera. Nós melhoramos bastante o ataque físico dela. Aqui consiste no desafio. O Aka tem que jogar a bola daquele putinho branco. E aí você fica olhando a cena, olhando a cena e... Errei. Errei de novo. Errei de novo. Era nessa aqui, ó. Agora demorou, hein? Então passa essa. Passa essa. Agora é nessa. Ah, eu errei de novo. É a canagem. Ah, foi. Não. Nossa. Oh, é para ter passado. Ah, jogo. Vou dar um pouco antes, é, ele tem que fazer um pouco antes, demora demais. Vamos ali pegar o item, aqui tem o item. Vamos lá, vamos lá. É, funciona não, funciona não. Hum, parece que não coita, é só se acertar de primeira, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos só pegar aqui o HP do Tidus. Aqui a gente desce. Não pode ainda. Ah, peraí. Estranho. Vamos pro lado de cá, então. Aqui consiste no seguinte. O Tidus é azul. O AK é amarelo. A Riku é verde. Tem que ter em mente a cor do... Do superglês de cada um deles. Vamos seguindo aqui adiante. Mais ali adiante. Mais um bichinho. Ah. Aí aqui você vê o seguinte. O segundo desafio. Você pode ver que a Riku... Você pode levar ela pro verde. O Tidus. Você leva pro azul. O AK. Ele automaticamente... Ainda mais turnos aí, povo. Vá com vocês tudo. Ah, o povo gritou. Deu um ataque um pouco mais forte que o comum. Vamos lá. Não. Deu um ataque. Quanta batalha, quanta, quanta batalha, vamos voltar em dois pontos, porque eu realmente quero pegar o C3 daqui, a espera de retorno, a cover ring, a espera de retorno é interessante. É que a vez eu pego daí, sim. É que a vez eu pego daí, sim. E se não me engano, agora aqui também está liberado. O que é esse? Ah, uma armadura. Hum, tá. Agora podemos seguir. Um monte de gagazete. Eles nos alcançaram logo. Ele enviou os demônios para testar a força da nossa evocadora. Quem é ela? Unalesca. Lady Unalesca. Em Zanarkin, ela espera pela chegada dos mais fortes. Ela está viva ainda? Tanto quanto Micah, quanto quanto Seymour. Entendo. Perdeu a coragem? Não. Nada me amedronta agora. Brasca ficaria orgulhoso. Então eu não devo desapontá-lo. Brasca, Brasca, Brasca. Vamos aqui recuperar os nossos HPs. Porque agora o processo é meio dolorido. Ah, temos um dragãozinho aqui. Ele tem 40 mil de vida. Hum, tá. Vamos testar uma teoria. Roubá-lo. É uma cegra em nós. Mate nele. 3 mil. Vai doer. Cadê? Cadê? O dificuldade. Será que vamos fazer esse bicho? 3 mil. E aí 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 E lembrar como é que eu tirava isso Esta é uma teoria Ah sim Desperdiçado do overdrive do AK Lá vi um photogaze Ah, por acaso algum deles tem, acho que ninguém né, ninguém Vou ter que curar ele então Essa é a maldição dele Bafo de mana A base ataque dele esta muito baixa Beleza Oh 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 ou Oh Oh walked it Ele era da conta sim, e então irá morrer. Eu achava que a minha mente estava preparada para isso, mas quando eu estava aqui, minha determinação se foi. Eu nunca teria imaginado isso. Legendário Guardia também congelam às vezes, também? Legendário Guardia, eu era apenas um garoto. Um garoto com a sua idade, na verdade. Eu queria mudar o mundo também. Mas eu não mudei nada. Essa é a minha história. Vai lá, vovô. Agora, 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 são momentos de história, tá galera? Vai ser bem interessante. Vamos curtir os pedacinhos. A cidade morta de mil anos. A cidade que eu vivi com meus próprios olhos. O fim da jornada de Una. O último capítulo da minha história. Meus pensamentos mantinham flutuando enquanto eu escapava através dos pontos. Escapando quando eu podia transformá-las em palavras. Yuna, eu digo não. Se descemos até lá, você vai. Riku. Você é uma amiga de verdade. Eu agradeço, mas... Eu preciso. Eu não disse que eu não deveria. Mas não devemos pensar sobre isso mais um pouco. Tem que haver outra maneira para salvarmos você, Yuna. Por toda a minha vida, eu sabia que esse momento chegaria. Yune. Obrigado, Riku. Obrigado por tudo. Não diga isso, Yune. Ainda não acabou. Agradeça a Sid por mim. Não, você mesmo vai poder dizer isso para ele. Por favor. Yune, não diga isso. Porque nós vamos achar outra vez. Nós vamos viver outra vez, certo? E Mari, vamos. Aí com isso, ela deixa isso aqui no chão? Não. Provavelmente vocês devem se lembrar dessa cena. Que para o Gombe, o Zé, que nós assistimos, ele coloca no ouvido. Pensamentos. Lembranças. Sir Oren. Kimari me falou. Que meu pai queria que eu viesse para beber ele para a B6. Quando você disse para o Kimari, não foi? Eu sempre quis conhecê-lo um dia. Eu realmente fico feliz que tive essa chance. Vê-lo como guardião foi uma honra tão grande que eu não sei o quanto te agradecer. Talvez, se eu derrotar Sin, eu agradecer-se-será meu agradecimento a você. É isso mesmo que eu vou fazer. Sim, eu irei desafiar Sin e irei derrotá-lo. Se vocês todos se fizessem isso, eu acho que Sin também se foi. Mas, assim, eu acho. Tadinha. De qualquer jeito. É isso que eu ia te dizer. Se eu agradeço. Obrigada. Kimari. Você lembra do primeiro dia que nos conhecemos? Eu tinha apenas sete anos. Meu pai tinha derrotado, sim. Toda a BV estava celebrando. Todo mundo estava dizendo que meu pai foi um herói. Eu estava tão feliz. Mas, quando a noite chegou, eu percebi... E meu pai tinha derrotado Sin e agora estava morto. Agora, eu estava sozinha. Eu não conseguia dormir, então vaguei pela cidade ao longo das multidões que comemoravam. Eu estava na ponte de BV, onde meu pai e eu nos separamos. Parada ali sozinha, pude ver os campos onde ele tinha lutado com Sin. Então, você apareceu aqui, Kimari. Você disse que estava procurando para a filha de Braska, lembra? No começo, eu fiquei muito assustada. Até percebi a pessoa gentil que você é. Você estava acostumada a falar com crianças. Mas, quando eu disse que Braska era... Quando eu disse que o Sérgio disse... Ah! Você disse que levaria para longe da cidade de BV. E era o desejo de um homem que um dia era a morte. Eu acho que eu chorei. Porque foi quando foi que meu pai estava morto. E eu nunca iria vir novamente. Você me segurou sem dizer uma palavra. Eu também chorei quando fui para a P-Sate. Quando você tentou ir e me deixou sob os cuidados do templo. Eu me apeguei a você chorando. Não vá, não vá, não vá. Obrigada. Por que esses fogos logo agora, poxa? Ainda falta 20 dias para você assumir, doido? Para com esses fogos. Espera aí. Deixa eu parar de usar esse minuto. Por que eu sempre estava tão feliz, eu acho. E quando você não me deixou deixar de ser um summoner... E eu também fiz isso, eu me desculpe. Eu sempre quis me desculpe. Você sabe... Quando você tentou me impedir, então... Realmente, eu estava feliz. Eu poderia dizer que você realmente... Cared about me. Você era como... Minha big brother e irmã. Não, eu acho que... Você realmente era... Minha big brother e irmã. O que mais? Eu gosto de ver você jogar blitzball, Waka. Eu me amei mesmo, Lulu. Realmente? Eu acho que essa é a melhor guardiã. Queridos, você é? Eu sou bem... Estou contente que nos conheça. Ainda não, nos conhecemos muito mais. Foi divertido. Foi isso que eu... Uma sensação muito maravilhosa de qualquer coisa que eu tinha imaginado. Maravilhoso. Mas isso dói algumas vezes. Eu me pergunto. Eu só quero dizer muito obrigada por tudo. Talvez... Talvez seja por isso que dói. Quando eu... Quando eu... Nunca... Nos vemos. Quando eu penso que nunca mais nos veremos. Eu não posso dizer isso. Eu me referi a essa parte. O que você acha? Aí o Tido chega... Safadamente. Cortando a conversa dela. Rapaz do céu. A Yuna então já... Já... Já estava planejando dar aquela despedida básica. Por um programinha de falas. Gravando a voz dela. Vamos... Vamos seguindo aqui. Ah... Essa será aqui de Wines é muito bonita. Olha lá. Dá para ver a escola onde o Tido estudou ali ó. Poxa olha lá a prefeitura velho. Tá só um bagazo. É terno. É terno. É terno. Vamo assistir mais a essas. Se które a gente... Vai parar. É muito важно. Já volto galera. Cvm � Brasco. É muito... É muito... É muito... É muito... É muito... É muito cedo... Quero dizer... Naquele tempo alguém? Eu acho que sim... Eu acho que deveria parar... Nós deveríamos parar... Talvez... Por enquanto... Aí depois de um momento de descanso... Yuna pega seu cetro... O povo começa a andar... E ela chama o povo para poder partir... E ela chama o povo para poder partir... Ai muito obrigado e até a próxima gente... Valeu... Nossa senhora...